Gente, passando aqui pra agradecer, né, a uma irmã que me mandou mensagem, ela acho que ela pegou meu número lá no canal do YouTube Ela me mandou mensagem e ela pediu o número do meu Pix, né, que ela queria me abençoar E graças a Deus, que Deus venha honrar a fé dela, né, que Deus venha honrar aquilo que ela se dispõe a fazer Porque não é todo mundo que Deus dá uma ordem e a pessoa obedece Eu falo isso, não é por hipocrisia, não, é uma realidade Nós não estamos sempre disponíveis a obedecer uma ordem que o céu nos dá Eu quero agradecer a Deus pela vida dessa irmã, que Deus venha prosperar a vida dela muitíssimo Porque o que ela plantou, ela vai ter colheita, sim, disso E será cem vezes mais pra glória do nome do Senhor, eu creio Que Deus trará a recompensa pra vida dela E passando aqui só pra agradecer mesmo Porque, sabe, foi algo que Deus colocou no coração dela Viu a necessidade de mim, colocou no coração dela e ela obedeceu Ou seja, Deus viu alguém precisando Viu alguém disponível pra obedecer a voz de Deus, porque não é pra qualquer um E alguém que obedeceu a voz de Deus E eu louvo a Deus, porque a todos os dias o céu tem cuidado Da minha vida e eu glória e fico a Deus por isso, amém? Era só isso que eu queria deixar registrado mesmo A fidelidade do Senhor nas nossas vidas Ele cuida do seu povo, Ele cuida dos seus Bom dia, povo de Deus, Pai do Senhor Jesus Acordei, né, agora cedo E estou indo trabalhar Hoje eu vou mostrar pra vocês A casa que eu limpo também, tá bom? Antes eu mostrei pra vocês um pouco Hoje eu vou fazer o vlog mais completo Tá? Então é isso Estou indo lá É no mesmo bairro que eu moro Só que lá é dentro do condomínio Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Hoje não está tão calor Tão calor como deveria estar, graças a Deus Hoje está meio que nublado o tempo Nublado entre aspas Tem nuvem, pelo menos Tem uma espada bem azul Mas pra lá tem bastante nuvem Então é isso, tá bom, meu povo? Fiquem com Deus e a Pai do Senhor Jesus Gente, pode retirar tudo que eu falei Que não está sol, que não está calor Está sim Meu Deus Acho que eu estava ainda raciocinando Meu corpo ainda não estava sentindo a temperatura Normal do ambiente Não Está calor sim Misericórdia Logo cedo está desse jeito Imagina mais tarde Olha o solzão estralando Cadê ele? Estralando Vou nem botar a câmera assim Ele queima a câmera logo Do celular Então é isso, gente Bora que bora Nome de Jesus Cristo Estou meio sonolento ainda Vou confessar pra vocês Eu não acordei por completo Só vou acordar mesmo depois daquele café Mas eu só vou poder tomar café Meio dia também Então vou orar até 10 horas E pedindo graça ao Pai Pra aguentar a fome Amém, gente? Glória a Deus Que Deus vos abençoe Em nome de Jesus Cristo Aqui é um condomínio de casa Xiquérrimo Então, gente Primeira coisa que eu faço Essa aí está aqui no Glória e tudo Esse aqui é o outro banheiro Na parte de cima Aí eu já vim fazendo o quê? Tá fazendo o Glória e tudo também Vou ver depois se eu me lembro De gravar depois de pronto Entendeu? Ó, assim, cara, girar assim Tá com Glória e tudo, tá bom? E na pia também Tá bom? E na pia também 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 Gostou de calor Vocês acham que é brincadeira? Vocês acham que é brincadeira a vida do crente? Pois não é não, meu filho Mas não é mesmo Nem é brincadeira e aqui não é o pre-Glaud não Olha isso, olha só, né? Olha só, né? Olha só, né? Pois é, ainda diz que a vida do missionário é fácil, vai. Só se for missionário nem na Europa, nem na Europa, nem na Europa. Ó a roupa, todo molhado de suor. Não, mas a vida dos missionários é fácil. Vai ser missionário e faxineiro ao mesmo tempo? Pois é, gente. E aqui continua. Gente, eu estou em chamas. Literalmente. Pensando no calor. Esse é o Rio de Janeiro, viu? Esses dias deu, sabe quantos graus aqui? Quanto estava lá na Bahia? 56 graus a sensação térmica. 56 graus. Fiquei chocado. Os meninos falaram pra mim. Peraí que eu vou procurar um de capital pano. Gente, Pai do Senhor. Agora eu vou ficar um pouco aqui na pia pra lavar as leis. Então, peraí, deixa eu parar as batições. Se vocês não ouvem nada. Mas eu vou aproveitar esse vídeo pra eu responder os seguidores. A Mônica, ela deixou algumas perguntas aí e uns vídeos atrás. A primeira pergunta que a Mônica falou foi... Pra eu dar dicas pra mães que têm os filhos no homossexualismo ou nas drogas, né? As mães que têm passado por esse período, por esse processo, com os seus filhos na homossexualidade ou nas drogas. E a outra pergunta que ela também deixou, foram duas dessas que eu selecionei, tem mais. Depois eu vejo as outras. A outra pergunta que ela fez, que ela pediu, foi... Pra eu dar dica como evangelizar o homossexualismo. Gente, em primeiro lugar, é... Quem não me conhece, né? Eu sou o evangelista Valdeci. E eu vim na homossexualidade. Então, eu posso te dizer que eu tenho autoridade pra falar sobre isso. Porque é de algo que eu conheço, é de onde eu vim. E é de onde eu saí. Então, a ciência nos diz que na área que nós vencemos, nós nos tornamos autoridade. E se nós formos espelhar essa fala na Bíblia, de fato é verdade. Porque muitas pessoas que venceram se tornaram uma autoridade na área que venceram, entendeu? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, a dica para as mães que têm os filhos na homossexualidade, é que, primeiro de tudo, essa mãe, esse pai, esse parente, tem que demonstrar pra essa pessoa amor total. Porque, independente da orientação, não, que ele não for orientado a isso, da opção sexual, do que ele escolheu, de como ele se vê, você não pode, tipo, prejulgar a pessoa por ela ser homossexual. O pecado é o que a Bíblia condena, mas a pessoa, a Bíblia ama, tá? Aquela alma, Jesus também morreu por ela. Jesus morreu por ele, Jesus morreu por ela. Quando se trata de vidas de pessoas, nós temos que ter muito cuidado pra falar com pessoas. Então, a respeito disso, é que você, mãe, você, pai, você, irmão, você, tio, você, tio, você, avó, você, avó, você que é parente dessa pessoa, demonstra primeiro o teu amor por ela. Ame essa pessoa, independente de qualquer coisa, pra que depois você possa fazer essa pessoa entender que, pelo fato de ser amado, pelo fato de ser amada, não quer dizer que as pessoas concordam com a decisão ou com o que ela opta a ser, né? Nós sabemos que cada um tem seus direitos, e direito tem que ser respeitado. Porém, nós estamos falando de homossexualidade. Então, pra você, mãe, a tua obrigação é orar. Orar, ensinar na palavra do Senhor. Se você for procurar alguns versículos bíblicos, você não precisa procurar os versículos que falam diretamente contra os homossexuais. Mas você pode pregar Jesus pra essa pessoa. Você pode pregar o amor de Cristo pra essa pessoa. Porque é o amor que vai transformar. Não é o medo do inferno. Não é o medo do pecado. Não é o medo de nada, não. É o amor de Cristo que tem que salvar vidas. Eu não posso servir a Cristo porque eu tenho medo de ver o inferno. Não. Eu tenho que servir a Cristo porque eu aceitei o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu amo a Jesus. E por eu amar a Jesus, eu abro mão de qualquer coisa. Só porque eu amo Jesus. Entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. E é necessário pregar o amor. Você tem que falar de amor. Entendeu? Quando você prega amor, quando você fala de amor, aí você vai ter que colher os frutos do que verdadeiramente representa a palavra amor. Então, a primeira pergunta está respondida aí. Ora, ensina, se precisa exortar, exorta, observa e pregue Jesus para essa pessoa. Sem precisar falar mais nada. Só pregue Jesus para ela. Só falar de Jesus já é o suficiente. Porque quem convence o nome do pecado não somos nós. A gente precisa entender isso. Não é a gente que convence o nome do pecado. Quem convence o nome do seu pecado é o próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo, nosso amigo. É Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, guarda essa palavra no teu coração. A respeito da outra pergunta, ela perguntou como evangelizar os homossexuais ou como versículos bíblicos que podem ser usados. E eu bato na mesma tecla. E nós estamos aqui para cruzar ninguém. Nós estamos aqui para trazer a luz da palavra sobre a vida dessa pessoa. Então, usem versículos que Jesus morreu na cruz do Calvário por essa vida. O que Jesus passou por essa pessoa. Como foi o trajetório de Jesus. O que Jesus falava. Você sabe o que Jesus falava? Você, você que quer evangelizar a pessoa. Você sabe quem é Jesus? Você tem contato com Jesus? Você tem contato com o Espírito Santo? Você sabe quem é Deus? Porque quando nós sabemos verdadeiramente quem é Deus, o propósito dele para a nossa vida, a gente não vai fazer mais nada. A gente só precisa apresentar Jesus. Só isso. E isso é o suficiente. Porque não é só isso. É tudo isso. Porque Jesus não é só. Jesus é tudo. Então, essas foram as perguntas. E ao passar dos vídeos, eu vou responder mais perguntas. Deixe suas perguntas, suas dúvidas, seu comentário. A irmã também pediu para eu falar sobre a doutrina. Gente, é o seguinte. É, eu não... Meu Deus. Eu não sou dessa doutrina, tá? Eu sou normal. Eu não sou, tipo, da doutrina. Igual a minha amiga Dani. Não. Eu queria ser. Mas eu ainda não sou, tá? Então, eu não tenho autoridade para falar sobre isso com vocês. Tá? A melhor pessoa para falar sobre a doutrina seria Dani. E entre outros canais que tem aí no YouTube também. Eu não posso pregar a doutrina... Falar da doutrina... Se eu não vivo a doutrina, né? Eu vivo uma vida de santidade com Deus, sim. Vivo meus propósitos. Mas para dizer aí, você é seguidor da sã doutrina como muitos pregam aí, né? A doutrina de veste, de roupa, de todas essas coisas. Não. Eu ainda não sou. Ainda. Mas eu serei muito bom. Estou trabalhando para isso. Porque na minha casa tem televisão. E quem tem sã doutrina não tem televisão. Apesar que na minha casa a televisão só é usada para YouTube. Mas quem tem sã doutrina não usa televisão, não tem televisão. Eu tenho. E eu gosto de assistir YouTube mais lá. Até porque meu celular... Só o anjo. Só o anjo, né? E não dá para eu ficar assistindo no celular. E conversando com o povo. Responder as mensagens as coisas no mesmo celular. Então eu procuro deixar o vídeo que eu quero assistir na televisão. E respondendo as pessoas no atisado normal. Tá? Mas isso também não é desculpa para não ter televisão, tá? Eu tenho televisão porque eu quero ter televisão. Graças a Deus eu tenho. E foi ganhada. E eu agradeço que ele me deu, minha amiga. Me deu essa TV. E eu gosto muito de assistir YouTube, colocar louvor. Porque eu já não tenho um som. Não tenho um aparelho de rádio e só essas coisas. Então televisão é o meu único coisa. E para a sã doutrina, TV também não acordo, né? Então eu não sou o seguidor da sã doutrina, não. Como muita gente é mais assíduo assim. Igual a minha amiga, minha irmã Dani. E depois eu vou falar da minha experiência com a Dani também, tá? Maravilhoso. Tudo que a gente viveu na Bahia. É porque eu cheguei agora, morreu. Então eu tenho que organizar as coisas. Deixa eu ficar um pouquinho mais sossegado. Aí eu vou responder. Vou fazer mais vlog completado, entendeu? Por enquanto os vlogs estão bem curtos. Porque eu estou na correria, né? Vocês viram. Já cheguei aqui ontem. Ontem mesmo nem troquei de roupa. Já tive que lutar um pouco para lá para fazer umas coisas. Então, eu não tive tempo de parar direito. Ainda com mais um toque chata. Aí eu não tive tempo de parar. Para fazer um vídeo agradecendo as pessoas da Bahia. Eu tenho que fazer esse vídeo de gratidão, entendeu? Agradecer por tudo que eu vivi lá. Por cada pessoa. Eu ainda puder ver nesse vídeo. Mas eu vou fazer. Hoje é terça-feira. Hoje não tem culto, né? Então hoje à noite eu fico mais sossegadinho. Aí eu consigo produzir mais algumas coisinhas também. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Olha só. Olha só. Olha só. vídeo E aí Vamos lá. Para finalizar o vlog, eu vou só instalar essa máquina, deixar ela já instalada nesse lugar. Mostra só a casa pronta para vocês, tá bom? O que é, gente? Aqui está pronto, ó. Limpei tudo. Limpei tudo, limpei tudo, limpei tudo. Eu vou rápido, senão a gente vai ficar mais longo do que... Ok, 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 ok. Olha lá. Aí tem essa parte do escritóriozinho. Limpei tudo, limpei tudo, limpei tudo. Tem escopo de hóspede. Aí aqui... Desce lá para baixo. E aqui embaixo. Garagem eu já lavei. Gente, essa é a casa do meu amigo que eu limpo, tá? Então... Ok. E tudo pronto. Eu só coloco esse paninho aqui no meio da mesa. E finalizou. Amém, igreja? Como eu disse para vocês, que eu sempre vou colocar um texto bíblico, algo para edificar a tua fé. E eu estava vendo aqui, Deus colocou uma palavra no meu coração. Os que semeiam com lágrima, colherão. E esses colherão com alegria. É essa palavra que eu venho deixar para o teu coração. Mesmo chorando e andando, vale a pena servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque nada do que você passar, nada do que você viver, vai excluir, vai abolir ou aniquilar a presença de Deus na tua vida. Então deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo chorando, sirva ao Senhor. Mesmo muitas das vezes desesperado, continue servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te livra. E o Senhor é aquele que cuida da tua casa, que cuida da tua vida, que cuida de você. Então, mesmo chorando, vale a pena servir ao Senhor. Vai ter colheita, que é tão necessário para a tua vida, por causa da semente que é plantada. Por causa da semente que é gerada. Então, por aquilo que foi feito, vai ter uma colheita sobre isso que foi feito. Então, observe bem qual é a semente que você tem plantado. Observe bem qual é a terra em que você tem plantado. Então, guarda essa palavra no teu coração. Plante na terra fértil, plante a semente frutífera para que Deus venha te dar um bom retorno. Porque a colheita vem, seja ela boa ou seja ela ruim. A colheita é inevitável. Ela vai chegar para todos nós. Então, guarda essa palavra no teu coração e que o céu continue te abençoando e te guardando. Acabei minha faxina agora, estou indo embora para a minha casa. Tem muita gente pedindo o vlog do tu pela minha casa. Eu vou fazer, gente. Mas deixa primeiro eu arrumar, né? Para mostrar a casa arrumada. Não é casa de rico, não. Mas já arrumada ela tem que estar. Então, ela está limpa, ela está arrumada. Só que eu vou deixar mais arrumadinha ainda. Para eu poder fazer o vlog para outro dia. Porque isso aqui já tem vídeo até demais. Então, deixa teu like no vídeo. Deixa o comentário. Eu estou lendo todos os comentários e respondendo. Agora foram cento e poucos comentários. Eu leio todos e respondi. Então, é isso, tá? Se eu demorar a responder é porque eu estou ocupado fazendo alguma coisa. Mas em alguma hora do dia eu vou parar para responder, tá bom? Depois eu vou mostrar meus devocionais. Vai assistir nos vídeos. Você vai ver, tem muita coisa aqui. Sei lá, travou. Tem muito conteúdo aqui que eu vou liberar para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Vou ficar só esse vídeo agora. É só isso. Bata no teu peito assim, ó. E diga, eu sou fonte. Pode bater no teu peito, onde você estiver. E diga, eu sou fonte. Eu vou jorrar água para matar a sede de muitas pessoas. A tua casa tem que ser saciada pela tua vida. Pela presença de Deus na tua vida. Então, bata no teu peito e diga, ó. Eu sou fonte. Porque eu sou fonte. Você também é fonte, tá? Entenda isso. Shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.